Municipal do Ivalde Brito, do Emeias Faria e do Maria Marli Pio Bezan. O grupo conta com de 20 a 25 participantes para as apresentações. Para quem gostar e quiser o contato com o João Carlos, eu vou passar o telefone agora, 84413819. Repetindo, 84413819. Repetindo, 84413819. sim, profone, 84417. maior.